E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo, bem-vindos de volta ao Conan. Estamos vivendo isolado aqui em cima da montanha. Eu não consegui pegar ainda muitos guerreiros, estou só com o meu praticamente, a outra... A menina que ela morreu. E eu fiz esse curral. Está funcionando. A hiena está nascendo só com carne, mas eu não consegui, botei de tudo quanto é fruta. Parece que é a frutinha do deserto, mas eu não consegui achar para tentar criar o avestruça. Quando a gente tiver bastante bicho, eu vou botar eles em volta da montanha lá embaixo e alguns para bonito aqui em cima. Eu estava olhando essa montanha do lado de cá, tem várias, né? Em cima também tem alguma coisa. Ali a gente tem um portalzinho, tem uma ponte. Ali onde é que a gente foi pegar os avestruzes em cima da minha cabeça, bem naquela direção ali. Bem ali naquela parte ali em cima. E eu queria ir lá naquela torre lá para ver o que é. Então nós vamos pegar o nosso soldado ali embaixo. Vamos tentar passar por cima daquela ponte de pedra. E vamos tentar fazer uma aventurazinha. Hoje não sei se a gente vai encontrar alguma coisa. Não vai ser nada específico, sabe? Vamos só sair para a aventura mesmo, ver se a gente pega... Sei lá, talvez a gente encontre alguma coisa. Para conhecer um pouco essa região aqui também. Antes que a gente vá embora lá para o norte e não conheça nada. Tem muitas cavernas aqui, mas eu com certeza não consigo entrar ainda nas cavernas. Ontem eu botei uns espinhos aqui para defender. Porque teve uma hecatombzinha ontem só daquelas... Mas eu nem gra... Não faz isso, meu filho. Não faz isso que eu já te deito. Um fundidor aqui. Ah, mas eu peguei um fundidor. Melhor deixar ele matar o fundidor. Agora que eu lembrei, eu já peguei um fundidor. Porque seguido vem aqui, tanto é que esse aqui veio aqui. Vocês viram que ele apareceu do nada aqui, né? Ok, deixei ele aqui. Vamos sair com o nosso amiguinho. Vamos pegar ele e vamos botar eles para seguir a gente. O arqueiro da Arfari 3 está seguindo. Espero que a gente não mate ele, né? Vamos ver, eu tenho água, tenho tudo. Eu quero ir por cima da ponte aqui e quero tentar subir até lá em cima, gente. Vocês vão junto nessa pequena aventura. Vamos conhecendo alguma coisa. Eu nem vou pegar carne, eu não vou pegar nada para eu me encher de peso. É aqui a ponte? É aqui a ponte. Vamos embora. Vai que a gente descobre uma tribo maneira, alguma coisa, né? Será que essa aí não vai me pular? Por enquanto está fácil. Nossa, como tem esses bichos aqui, tia? Ainda bem que eu não estou levando muito dano, né? Tá, vamos embora. Ai, lá tem um acampamento. Estou vendo a aranha lá. Ai, eu precisava de uma quitina, cara. Será que a gente vai lá pegar a quitina, gente? Estou vendo uma aranha lá. Será que é uma boa ideia enfrentar a aranha? Será que a gente tem... Tem plush para isso? Tem coisa que eu não consigo fazer ainda, gente. Mas uma quitina era... Eu não sei para que eu precisava fazer uma... Nossa, não é? Uma aranha? Tem 200 aranhas ali e 30 jacaré. E tem uns corpos mortos ali no chão, já. Eixe! Por que eu fui? Cadê meu guerreiro? Meu guerreiro da Arfari está aqui, ali. Eu já queria o meu guerreiro. Vocês não vão subir aqui, né? Gente, parece que tem uma... Aranha sobe aqui, hein? Não. Parece que tem uma caverna lá atrás. Atrás da arvorezinha mais pequena lá, ó. Será que é uma caverna aqui, não? Tá, mas vamos deixar para o outro dia, né? Aquela caverna. Eu não vim para isso hoje. Eu acho que tem que ter um guerreiro mais forte. Mas eu queria ir para cá, ó. Eu quero ir lá para cima, gente. Será que eu consigo? Eu queria ir lá para aquele lugar lá. Não quero enfrentar. Vamos fazer uma aventura. Qualquer dia. Naquela caverna, gente. Tem uma caverna lá, ó. Olha lá, ó. É bom saber, hein? Mas eu estou achando meio fraco. Eu estou meio fraco ainda para entrar dentro de caverna, porque eu estou só level 25. Estou com sede, querendo. Pronto. Vamos lá. Agora, como é que sobe lá para cima? Eu não sei, hein? Olha que... Olha que... Olha que... Tem fogo lá em cima, ó. Caramba. Louquinho para morrer longe de casa, né? Será que eu tento subir aqui? Tem que ter um lugar para subir aqui, né? Não dá para subir por essas pedras, né? Aqui eu acho que dá para subir, gente. Será que não? Mas eu acho que aqui não é caminho, não, hein? Caminho não. Estou subindo. Esse cara escala... Esse cara escala melhor que eu. Já consegui subir, caramba. O que será que é isso aqui, tia? Será que é o fim do mapa? Não pode ser o fim do mapa aqui, né? Não. Tem muita coisa lá para trás, hein? Tem um cara morto ali. Descrição, diário do caçador de frilíquias. A quem estiver lendo, não posso mais continuar. Cheguei tão perto, mas tão longe. Não acho que vou sobreviver se eu pular. Mas minhas pernas estão cansadas e os mortos-vivos estão lentamente se aproximando. Não tem outra opção. Se você encontrou isso, saiba que eu guardei meus pertences antes de pular. Ah, tem um tesouro. Era pesado demais. Se você conseguir encontrá-lo, é porque você merece. E não cometa o mesmo erro que eu. Ele está com a mesma roupa que eu, esse cara? Será que sou eu aqui, gente? Ah, ele pulou lá de cima. Tá, e aí? Os mortos-vivos. Tô ouvindo um barulhinho, gente. Olha lá. Ah, não. Eu devia botar meu colchão aqui, né, gente? Se eu morrer, né? Acho que não vai dar pra pôr por causa das estruturas aqui. Quer ver? Não, deu. Tá. Eu tô com medo de levar esse guerreiro lá pra cima e eu matar ele, sabe, gente? Hum. Bom, vamos lá. Podia deixar. Podia deixar ele na porta aqui, né? Tá vindo o guerreiro. Eu mais cagado que ele. Não tem nada aqui. Pera aí. Tá escuro aqui, tia. Tô com vontade de deixar esse cara aqui, gente. Que eu acho que eu vou matar esse arqueiro. Pera aí. Ah, não é permitido o lacaio aqui, cara. Aqui. Então, vamos deixar ele na porta aqui. Qualquer coisa eu pego. Eu quero dar uma olhada sozinho aqui. Eu não quero matar esse meu guerreiro. Não tem nada. Tudo vaziozão. Ai, ali tem um escorpião, cara. Pera aí. Desculpa, tá meio escuro aí, gente. É que aqui no deserto tá fogo. Tem um super escorpião ali. Será que tem muita vida? Não. Onde é que foi? Por isso que eu não queria trazer o cara, sabe? Não. 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 De repente, eu podia fazer uma malacotaia de matar. De matar o cara aqui de cima, sabe? Alguma coisa. E o guerreiro ia me atrapalhar, sabe? Daí, ele ia pular lá embaixo. De repente, ele ia levar uma picada. Já morria, sabe? Olha quantas flechas. Olha quantas flechas, né? Ih, gente. Mas ele não é muito fraco, não. Se fosse uma hiena, eu já tinha morrido, hein? Quero saber o que que ele dá. Se farmar, sabe? Eu tenho o meu cutela aqui. Será que ele dá uma carne especial? Carne de escorpião, alguma coisa assim? Deu nada. Deixa eu ver o que que ele deu aqui. Ah, ele me deu ícora. O que que é isso? Um fluido viscoso e fétido retirado de Antrópodes. É, não adianta matar isso aí. Não vai dar nada, não. Tá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ah, gente. Eu tava paradinho aqui. Apareceu o nome do lugar. Pera aí. A cidade do sem nome. Apareceu. Cidade do sem nome é aqui. Ixi, tem uma coisa lá em cima. Vocês tão vendo lá? Será que tá ali o tesouro que o cara falou? Pera aí. Por isso que eu não quis trazer meu arqueiro, velho. Que aqui eu posso detonar um cara desse aqui, entendeu? Será que esses caras são arqueiros? Nossa, eles são duros. Olha aquele ali brilhando, gente. Olha a flechada no cara. Como é que eu mato esses caras aqui embaixo agora? Tinha que matar um por um. Quanta flecha eu tenho? Tá, deixa eu dando flechadinha desse aqui. Eu já matei, mas não sei se eu vou ter flecha pra isso. Mas eu não vou pular ali, porque eu tenho certeza que se eu pular ali, eu me mato, né? Ele não tá dando dano, sim, a flecha, tá? Apesar que eu não tenho ponto em flecha, mas... A coveninha tá quase morrendo. Dá mais uma. Acaba o vigor das flechas. Agora só ficou esse cara. Nem sei se vai ter tesouro, alguma coisa aqui. Eu acho que não, mas de repente, né, esse cara... Ah, é um deus ali que eles estão adorando. Nossa, esse aqui é muito mais duro. Nossa, esse aqui vai dar muito mais flechado pra matar. Quantas flechas eu tenho? 100? 65, isso aqui não vai prestar. Tá uma vergonha eu aqui em cima, só na flechinha, né? Mas eu tenho medo que esse cara, com esse tanto de vida que ele tem, ele consiga me matar com duas pauladas, sabe? Porque eu tô muito fraco, eu tô muito level bar, sabe? Agora eu já tô quase me encorajando a descer, né? Olha o dano que ele me deu, ó, tu viu? Rapidão. Olha ali, ó, meia vida. Não tinha. Ele ia me matar, não tem nem o que ver. Ai, peguei uns troços aqui, ó. Moeda de prata, cristal e aço. Ok. Esses outros não tem nada? Não, vamos farmar esses corpos aqui, por favor. Eu quero farmar esses corpos. Pó do que que ele me deu? Pó de fogo bruxo? Rapaz, não sei pra que serve isso aqui não, hein? Olha o dano que ele me deu, gente. Uma, 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 uma... Só carne pode. Pó de fogo bruxo? Nunca vi isso não, gente. Ó, um gole d'água aqui. Tô ficando sem água. Pega a tocha. Será que tem alguma coisa nesses cantinhos aqui? Não, para aí. Tem um buraco aqui, gente, ó. Mas não deve levar nada não, né? Pera aí. Ah, com certeza não vai ter nada aqui. Olha aqui, não vai ter nada. Ai, que feliz que eu fico quando eu acho uma coisinha assim, gente. Kit de reparo de arma lendário. Cuia de ferro, onze barra de aço, enxofre. Ah, não. Será que foi isso aqui que aquele cara lá embaixo escondeu? Eu não queria cair aqui. Rapaz, que legal, gente. Eu adoro encontrar tesouro. Coisa que os outros enterraram assim, sabe? Eu acho tão bacana isso, gente. Já tem mais alguma coisa aqui? Ah, não vai ter mais nada. Já um cofre, já é muita coisa. Vamos dar uma olhada para o lado de cá. Olha isso, que encantador. Eu acho encantador, gente. Tá, aqui. Tá, mas eu acho que era isso que o cara tinha falado, viu? Que teria ali o baú que ele escondeu. Não tem mais nada aqui, não? Vamos subir no altar, né? Vai que pá. Olha o tamanho desse altar aqui. É, não tem mais nada, não, aqui. Vamos voltar lá para o lado do nosso guerreiro. Eu estou quase com cedo já. Ixi, tem um daqueles escorpiões gigantes lá. Será que ele vai encarnar em mim? Eu não queria, não, isso, é. Eu levei uma pancada daquele cara ali. Ó. Ai, já está aqui o bicho, ó. Tchau, Prager. É, gente, eu acho que não vai dar para mim ficar aqui, não, hein? Isso aí daqui. Mas tem mais coisa lá para baixo. Eu podia dar uma bicuda ali, né, gente? Só para tentar ver o que tem ali. Deixa eu pegar meu lacaio aqui. Rapaz, negar uma coisa no espaço é triste, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, depois a gente volta. Ah, mas ali tem outro escorpião, cara. Estou com medo de matar o meu guerreiro com esse escorpião, gente. Será que nós conseguimos matar o escorpião, gente? Vamos tentar, né? Daí eu sei mais ou menos. Vamos ver se eu consigo matar um escorpião. Eu acho que não, hein? Vou pegar o machado. É, dá para matar. Ah, mas o cara levou um certo dano aí. Vamos ir aqui dar uma olhadinha só o que tem aqui. Eu acho que eu não consigo entrar aqui ainda, gente. Daqui eu acho que eu vou só picar minha mulinha para casa. Corre que tem um bicho capitudo ali. Não, o que é isso? Cadê a saída, pelo amor de Deus? Acho que não era aqui a saída, gente. Que bicho é esse, Tchê? Quem é você, demônio? Tá ficando feia a coisa, gente. Eu levei uma porrada aqui que eu fiquei mal. Eu tenho que voltar lá. Meu cara vai morrer. Cadê minha carne, Tchê? Tô envenenado, gente. Morre, desgraça! O que é que esses bichos dão, gente? Sangue de demônio? Não sei o quê. Cabeça de morcego. Nossa, eu tenho que ir embora. Isso aqui foi ruim, hein? Daqui a pouco eu vou ficar com sede. Gente, que lugar medonho, cara. É, mas não dá para se atacar assim não, hein? Para descer para lá, eu tenho que ter um guerreiro melhor. E eu tenho que estar mais forte. Não, não. O que é que está dando ruim? Vamos embora. Eu nem sei para onde é que eu vim agora. Não é por aqui, não. Ih, gente. Eu errei o caminho aqui. Eu desci mais em vez de subir. Nossa, vem. Socorre, velho. Porque tem até esqueleto parado aqui. Eu não sei se aqui é a porta. Agora eu estou correndo. Socorre que o troço ficou ruim agora. Agora eu sei o que o cara quis falar dos esqueletinhos ali. Eu desci para o lado lá. Em vez de correr para um lado, eu fui para o outro, gente. Não, 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 não. Corre, meu amigo. Corre que os esqueletos estão vindo. Será que eles pararam? Rapaz! Eu, em vez de errar o caminho, desci lá para dentro da cidade, onde é que tem aqueles morcegos. Me atrapalhei, cara. Quase que eu morro. Caramba, tchê. Bom, vocês viram, hoje a gente saiu de casa para dar uma voltinha. Eu acabei vindo até a cidade do Sem Nome. Cidade Sem Nome. A gente matou um esqueleto brilhante ali. E eu acabei pegando... Claro, além de pegar o kit de reparo de arma lendário, que é bom, eu peguei esse troço aqui. Pó de fogo bruxo. E moeda de prata. É coisas que a gente vai adquirindo aí, por andar por esses lugares. Olha só, tem mais coisa por tudo para a gente andar aí. Só que eu acho que realmente a gente está fraco para entrar lá para dentro. Agora daqui eu só vou voltar para casa, é pertinho, é só descer ali. E amanhã a gente faz mais uma aventura. Bom, gente, esse aqui foi mais um videozinho de Conan. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!